Sejam bem-vindos ao Museu Almeida Moreira. Encontramos-nos na varanda da Casa do Soar de Cima, que foi a habitação de Almeida Moreira ilustre viziense. Almeida Moreira nasce em Viseu em 1873 e vai estudar para Lisboa, regressando a Viseu em 1903 para desempenhar funções no Regimento Infanteria 14. E é nessa data, em 1903, que acaba por adquirir esta casa, graças à nota de um amigo seu, Bernardo Martins, que o acompanha durante todo o seu percurso e que, nesta varanda, temos essa alusão a título de homenagem que Almeida Moreira lhe faz ao colocar o painel de azulejo dedicado a São Bernardo. Esta casa de habitação acaba por refletir toda a personalidade de Almeida Moreira enquanto exímio colecionador de arte, que vai reunindo paulatinamente obras de arte que são, de alguma forma, a possibilidade de uma história da arte portuguesa e também estrangeira. Almeida Moreira, efetivamente, a obra da sua vida não é como militar, mas sim como fundador e o primeiro diretor do Museu Brombosco. Almeida Moreira rodeia-se desde muito cedo de muitos amigos artistas e, graças a essa rede de amigos, acaba por conseguir recolher importantes obras que irão engrandecer o Museu de Grão Vasco. Paralelamente ao tempo que recolhe estas obras para o Museu, acaba também por fazê-lo em sua casa. E, efetivamente, como ele próprio dizia, a Casa do Soar de Cima é a sala de visitas para o Museu de Viseu. Esta casa chega até nós nestes dias por obra de Almeida Moreira. Ele, em testamento, lega à cidade a sua casa de habitação, bem como todas as suas coleções, solicitando apenas que a Câmara faça dela uma Casa Museu de Vida. E, efetivamente, é isso que, até aos dias de hoje, temos estado a tentar cumprir esse sexo da Almeida Moreira. . . . . Obrigado.